Cada Esporte está aqui com José Rafael Damasceno Santos. Para quem não conhece, Rafael Zelão, o mito, uma das lendas do futebol partoense, que vai já, desde o início, nessa entrevista, deixar uma mensagem para a galera do Paracatu. Um abraço a todos, é um prazer estar falando nesse site Cada Esporte. Muito feliz nessa tarde de hoje, estar falando com todos vocês. Rafael Zelão, 34 anos, um dos maiores tireiros do futebol de Santana e de Paracatu. O que faz Rafael Zelão, aos 34 anos, ainda estar vestindo essa camisa vermelha e branca? O que me faz vestir essa camisa é o amor pelo clube. Jogo nesse time desde a infância, então, eu me sinto na obrigação de retribuir Tudo que o Santana Esporte Clube me deu, tudo que eu tive e tenho através, na minha vida, foi através do esporte. Então, só tenho a retribuir. Quando foi que Rafael Zelão iniciou a carreira no Santana? Há quantos anos atrás, né Zelão? Eu iniciei minha carreira no futebol aos 6 anos de idade, para o Santana Esporte Clube, com o Nen Bocão, meu treinador, e tive a oportunidade de sear no gol, Cadá. Você era goleiro no início da carreira? Era goleiro. Aí, como eu não estava indo, é porque aqui tem uma lenda, seu pai é goleiro, você também tem que tornar goleiro. Aí, com isso, eu fiquei dois anos no gol, e meu pai e mãe teve que transferir para Brasília. Zelão, praticamente, há mais de quase 30 anos, vestindo a camisa colorada. Qual o melhor treinador na sua carreira aí? O melhor treinador da minha carreira que eu tive em Paracadu foi o Nen, que me ensinou a ser um cidadão, um homem, e no profissional que eu tive foi o Cocada, irmão do Miller, no americano de campos. Quais as equipes profissionais que Zelão atuou? Eu iniciei no América Mineiro, passei numa peneirada no Vasco da Gama, onde tinha 2 mil atletas, eu tive a oportunidade, eu e meu companheiro Flávio Mineiro, depois transferi para o América Mineiro, americano de campos, fui para Portugal, joguei no Brasiliense, sou vice-campeão da Copa do Brasil, encerrei minha carreira jogando em dois clubes, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No futebol pré-actuense, quais as equipes eram? As equipes que eu joguei, eu joguei no Santana Esporte Clube, onde sou 4 vezes campeão da cidade, em 2003 eu fui o artilheiro do campeonato da cidade, e joguei também no Leão, e no CAP Esporte Clube, e tive uma passagem na Vila Mariana, e no Real, onde o Real me ajudou muito, em algumas coisas, e sou muito feliz em ter jogado no Real, e o Santana é minha vida e meu coração, mas o Real também tem uma simpatia. Nesse tempo todo de carreira de futebol amador e profissional, qual foi o título mais importante, sei lá na sua carreira? O título mais importante da minha carreira foi a primeira Copa do Brasil, que eu fui campeão pelo americano de campos no estado do Rio de Janeiro, categoria de base, e no Santana foi em 2003, quando eu fui campeão da cidade com os Coutinhos, Marcelo, André e companhia, onde eu tive a oportunidade de sagrar artilheiro do campeonato da cidade. Você é, aos 34 anos, ainda dando trabalho para a molecada, e ajudando o Santana nas conquistas, e através do presidente Ariel, hoje atual presidente do Santana, é um presidente que parece que dá essa oportunidade também, juntamente com a comissão técnica, de você aduar, né, Zé Lão? É, o Ariel dá todos os respaldos, o trabalho hoje do nosso professor Heitor, eu agradeço muito o Ariel, que sempre está nos ajudando, o Ariel, o Tiago Cueca, que é o diretor, o Dinaldo, nós ficamos muito felizes pelo trabalho que vem desenvolvendo no Santana, mantendo esse legado de Dario Alegria, de Chico Fiscal, o Enio Brochado, tem sempre nos ajudando, a gente fica muito feliz por isso. Se fala que o Santana é dividido em quatro famílias, não que seja dividido, é quatro famílias tradicionais, faz parte do Santana, quais são essas famílias? As três famílias, ou até as quatro, é a família Brochado, é a família Gouveia, da Marceno, Caldeira, né? Caldeira, e a família Silva Alves, né, que é de Zé de Lênos, mas eles entrosam com a família da gente, aí fica esse bololô, dá um probleminha, mas nós estamos sempre unidos, mantendo esse legado do Santana, que é manter... Todos juntos por Santana, né? Todo mundo faz parte da história de Santana. Todos fazem parte da história de Santana. Juntos somos mais fortes. E no futebol paracatuense, qual o maior ídolo? O maior ídolo que eu tenho no futebol paracatuense são dois. Um é Ziel, e o outro é André de Zé, como um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de vê-lo jogar. No profissional Zé Lão, qual o maior ídolo? No profissional, o maior ídolo é o Ronaldo Fenômeno. E o outro, no profissional que eu tenho, é o Flávio Mineiro, que eu tive a oportunidade de jogar com ele no América Mineiro. Sou muito feliz por ser amigo dele. Sabemos que no amador, o time do coração seu é o Santana. E no profissional? No profissional, eu sou torcedor do São Paulo Esporte Clube, porque em Minas Gerais, em Paracatu especificamente, só passava jogos do Rio e São Paulo. Aí eu não tive a oportunidade de ver jogos de Minas. Mas eu tenho a simpatia pelo América Mineiro no estado de Minas. Zé Lão, deixa uma mensagem, não só para o torcedor do Santana, mas para todos os amantes do futebol, paracatuense e do país. Eu queria deixar uma mensagem, que todos possam amar seu próximo, possam ser um ser humano melhor, ser caridoso, ser próspero. E nesses 100 gols que eu fiz hoje, nessa tarde, eu fiz o gol, eu queria agradecer que nós possamos ajudar as criancinhas e os jovens. Só assim nós poderemos mudar esse país. Eu quis deixar você dar a mensagem primeiro, mas depois eu vou falar numa polêmica e num fator importante. 100 gols de Zé Lão. Há muitos torcedores falam que esse 100 gols não chegou. Mas você tem prova desses 100 gols. Vestido com a camisa de Santana, não é isso? Ou no futebol, em todos os times? Eu tenho 100 gols em todos os times. Fala sobre esses 100 gols, que tem uma polêmica aí. Eu tenho esses 100 gols, mas sempre cada um vai ter essa polêmica. Teve a polêmica de Túlio no milésimo, teve a polêmica de Pelé, falaram que Pelé fez gol na guerra para enterar, falaram de Túlio maravilha. Então tem esse questionamento, mas meus 100 gols estão aí, quem quiser ir lá em casa. Mas a Constituição Brasileira, ela fala que nós não podemos criar prova contra a gente mesmo. Então quem achar que eu não tenho 100 gols, que cria uma prova e apresente no juiz, quem sabe possa revogar meu 100 gols. Mas tá aí, meu 100 gols saiu. Foi completado 100 gols ontem? Eu tenho 100 gols. Foi completado na tarde de ontem, no Santana Esporte Clube. Foi um lance que o rapaz, o Arthur, recebeu a bola, driblou o beck, conseguiu girar e cruzar para mim. Eu tive a oportunidade, a frieza que Romário sempre nos pede, dominar e guardei no cantinho e saí para o abraço. Valeu, Zerão. Muito obrigado a você. Parabéns. Tudo de bom para você. Obrigado, Cadá. Obrigado, site Cadá Esporte. E o que eu pedi, essa mensagem, espero que todos possam fazer o que você faz, que ajudem essas jovens criancinhas com o seu trabalho social e que todos possam contribuir na cidade para que o site de Cadá possa engrandecer e ele possa manter esse legado e dar sequência que é ajudando essas jovens crianças. Só nós tiramos os jovens da rua e as crianças, nós vamos ter um país melhor, um Brasil melhor. Valeu, Zerão. Obrigado. Um abraço, Cadá.